Boa noite a todos. Cumprimento a todos com a santa e gloriosa Pátria do Senhor Jesus Cristo. Estou participando do segundo concurso de cantores evangélicos do Mito Pétrecostal. Cumprimento a todos com a santa e gloriosa Pátria do Senhor Jesus Cristo. Cumprimento a todos com a santa e gloriosa Pátria do Senhor Jesus Cristo. Cumprimento a todos com a santa e gloriosa Pátria do Senhor Jesus Cristo. Cumprimento a todos com a santa e gloriosa Pátria do Senhor Jesus Cristo. Cumprimento a todos com a santa e gloriosa Pátria do Senhor Jesus Cristo. Cumprimento a todos com a santa e gloriosa Pátria do Senhor Jesus Cristo. Cumprimento a todos com a santa e gloriosa Pátria do Senhor Jesus Cristo. Cumprimento a todos com a santa e gloriosa Pátria do Senhor Jesus Cristo. Cumprimento a todos com a santa e gloriosa Pátria do Senhor Jesus Cristo. Cumprimento a todos com a santa e gloriosa Pátria do Senhor Jesus Cristo. Cumprimento a todos com a santa e gloriosa Pátria do Senhor Jesus Cristo. Cumprimento a todos com a santa e gloriosa Pátria do Senhor Jesus Cristo. Cumprimento a todos com a santa e gloriosa Pátria do Senhor Jesus Cristo. Vai te ajudar, vai, vai acontecer o milagre de Deus, vai.